Bom pessoal, tudo bem? Eu vou mexer hoje aqui nessa televisão marca LG, né? É modelinho de Cinemaster, é uma televisão de tubo convencional. Essa televisão aqui, eu não sei como é que ela tá, o estado dela, né? Eu ainda não liguei ela na tomada, eu vou ligar agora, fazer aqui a ligação dela na tomada, né? Ela tem, não sei se dá pra pegar no vídeo, mas ela tá com um ruidinho, tipo um piado, né? Eu vou ligar aqui o power. Ah tá, pensei que ela tivesse uma chave geral aqui, mas não. Bom, enfim, ela não acende o standby, ela tá piando um pouco, ó. Ela tá fazendo um piado dentro, deve ser, chutando, né? Num chute inicial seria a fonte, algum... Provavelmente algum capacitor na fonte não está legal. Peguei aqui o capacitor, né? Tirei o capacitor pra dar uma analisada. E o capacitor tá bom sim. É só a tampinha de... De trás dele que tá meio abaulado, né? O chapéuzinho dele que... Por algum motivo tá abaulado. Mas enfim. O capacitor em si tá bom. Mas eu quero agora continuar fazendo a verificação do circuito aqui, né? Antes de colocar outro capacitorzinho no lugar. Vou começar aqui pelo horizontal. Que é esse cara aqui. Eu liguei uma das pontas do multímetro no terra, porque o emissor desse transistor aqui é diretamente no terra. Preciso testar tomei o drive aqui. Eu não sei onde fica o drive do... Do horizontal, do isolador horizontal, né? O pré-amplificador. Deve ser esse cara aqui, será? Bom, se for ele não tá em curto, né? Esse cara aqui muito provavelmente tá em curto. De potência, né? O amplificador de potência do horizontal deve estar em curto. Pode ser que seja um problema no fly também. O que eu tenho que fazer? Vou ter que tirar esse fly daqui. Vou ter que trocar esse fly. Vou dar uma olhada aqui. Dando uma verificada melhor aqui, né? Esse flyback aqui tá torrado. Torrou o flyzinho. Isso que me fez suspeitar também que eu estivesse em curto, né? O horizontal tava em curto, mas o fly também deve estar em curto. Se ele fly aqui, deve ter ido pro saco. Uma inspeção visual, a gente consegue detectar que ele... No mínimo não tá suspeito, não tá muito legal, não. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que... Pra arrumar essa televisão, né? Vou ter que... Substituir esse flyback aqui, que ele não... Ter como mantê-lo aqui, né? E testar esse horizontal aqui. Vou ter que tirar o horizontal da placa. Tirar ele da placa, testar ele. Se ele estiver em curto realmente, vou ter que trocar esse cara. Então, o flyback será substituído. Aqui no horizontal, o emissor que quer no GND. Coletor. E base. É, a base e o emissor, ele tem aquele trafo pra causar a impedância, né? Então, ele vai dar o mesmo contato aqui, não tem jeito. O trafinho tem baixa resistência, então ele vai considerar como se fosse um curto. Deixa eu ver se consigo medir aqui o transistorzinho. Ó, aqui tá em curto. E aqui, tá em curto também. Vou medir melhor aqui, ó. Eita! Vou medir com uma mão só, é complicado. E aí? Aqui, ó. Curto. E como a gente viu, com a base também tá em curto. Quer dizer... O transistorzinho aqui já era. Tem jeito. Então, o que a gente vai fazer aqui? Substituir esse daqui. Aqui, ó. Substituir esse cara aí. Isso não tem jeito, vai ter que substituir. Creio que vai instalar pra uns... Essa televisão aqui vai ficar bem caro pra consertar, viu? Esse cara aqui vai dar uns... Imagino eu, com 15 reais. Depois eu vou fazer as contas. Mas o Fly vai dar entre uns 20 e 30. Só que já vai 50. Isso se eu não achar mais nada, é estragado aqui, né? Ainda não fiz a verificação total. O drive dele tá legal. Tem um resistor aqui de torro também. Aqui, ó. Provavelmente algum resistorzinho de proteção, né? Eu quero dar uma checada nesses capacitores cerâmicos aqui. Que eles adoram entrar em curto. Principalmente se for de tensão elevada, né? Também vou trocar o capacitor de largura. Imagino que seja esse aqui. Talvez esse ainda tem que analisar melhor. Esse aqui é de 200 volts, então não é ele, não. Deve ser esse aqui mesmo. E tem que ter uma tensão aí de 1.600 aí. É esse aqui mesmo, 1.600. Agora o ruim daqui da televisão ficou a questão do alto-falante. O alto-falante não tá bom, não. Nenhum dos dois. Ele tá meio... Como se tivesse meio saturado, né? Quando a gente coloca ele aqui na posição... Ele dá um... O grave dele reverbera aqui, né? E ele... Acaba... Ressaltando o problema. Eu acabei até trocando um dos capacitores, né? Deixei um e troquei um pra ver como ia se comportar, mas... Não melhorou nada, não. Aí aqui... Eu liguei um outro alto-falante só pra garantir se é problema mesmo no alto-falante, né? Esse alto-falante tá... Como esse alto-falante tá normal? Quer dizer, o problema... Tá no alto-falante mesmo? E infelizmente eu não vou ter um alto-falante pra trocar aqui, né? Desse mesmo modelinho. Essas novas televisões... Eu sempre achei que passaria a loja para o Belfi... Tá vendo? Tá normal, só. Mas acho que agora isso não vai acontecer. Esses alto-falantes aqui é meio que... Parece que é meio padronizado. Eu já vi nessas outras televisões... Alto-falantes mais ou menos nesse modelo, né? Com esse rebaixo, inclusive... Se eu vir uma televisão aí por aí... Que tem um alto-falante desse tipo aí... Eu vou pegar... Pra fazer a substituição, mas agora no momento eu não tenho, né? Me desculpe, Ana. Aquele outro alto-falante... O esquer... O direito, né? Ele parece que tá pior, mas... Vobó! Ainda tá na cadeia. Mas eu pensei que ela só ia ficar presa uma noite. E ela continua tentando fugir. Enfim, né? Eu vou montar essa televisão com esse alto-falante mesmo. E... E fechar ela por enquanto. Enquanto eu não arranjar esse alto-falante vai ficar esse daí... No lugar, né? Então vamos lá. Dar mais uma limpadinha aqui embaixo. E fechar essa televisão aqui. Aí a gente vai ver lá como que ela tá funcionando a tela, que tá legal. Tá 100% funcionando tudo de jeitinho. Tá bom. Agora sim o som ficou bom, né, gente? Eu... Peguei uma televisão na rua. E tinha um alto-falante nela. Tirei o alto-falante, né? Deixa eu abaixar um pouco aqui. E conforme eu disse, né? Esses falantes têm meio padronizado. E ele coube certinho aqui, ó. Esse aqui é o alto-falante antigo, né? E esse aqui é o novo. Não precisei nem de soldar porque ele é... É com... Presilhas, né? A única diferença entre um alto-falante e outro é que esse aqui é de 8 ohms. E esse aqui é de 8... É... 16 ohms. Mas isso não vai ser problema porque esse... Esse 6inho que é o TDA 2008. Ele funciona com 8 e com... 16 e com 8, né? O 16 ele não... É, não tem informação da tachete dele, mas é... Ele vai funcionar com potência menor. Não tem problema, né? Agora... Ele funciona também com 8 ohms. Eu vi lá. Ele dá 8 watts no máximo se ele tiver com a... Tensão de alimentação máxima, né? E... Bom, o pior caso... O pior caso são 8 watts, então, que ele... Limite, né? Esse carinha aqui é de 8 watts. Então, tá dentro do especificado. 8 ohms, 8 watts. Então, esse alto-falante vai servir bem pra essa televisão. Vamos aumentar o volume aqui. Ele parou aquele barulho, né? Que tinha de ruim no alto-falante. O quê? Quem tá falando? Me chame de vós, profundo. Quem é você? Não posso me dar essa informação, mas posso me dizer que... Aqui tá a televisão funcionando, tá vendo? Pode pedir aquele documento. Como sabe sobre esse documento? Digamos apenas que eu sei. E aonde está o documento? O áudio agora ficou bom. E a televisão já tá funcionando perfeitamente, né? Mudando de canal aqui, ó. Não tem mais a transmissão... Transmissão analógica, né? Mas eu tô transmitindo aqui no canal 8. Cara, qual é o plano? O plano é encontrar Nick Vermittier. Tá. Vamos espioná-lo, segui-lo por toda parte e descobrir onde... Isso aí, gente. Ficou legal essa televisão aqui. Eu vou fechar ela. Eu vou fechar ela e vou finalizar. Bom... Bom... Bom, eu vou deixar assim mesmo e... Eu vou terminar de fazer a limpeza aqui... E fechar a televisão. Então, só um minutinho. Bom, pessoal. Finalizada aqui a televisão. Eu já deixei ela aqui um bom tempo ligada, né? Tá funcionando direitinho. Bom, a... A imagem da televisão é muito boa. As cores dela são bem interessantes, né? Definição de imagem. O menuzinho dela funciona direito. Os controles todos eles sancionam. Enfim. Bom, ficou legal, né? Agora é só pra fazer um controle aqui da... Dos gastos, essa televisão aqui ficou assim. Eu tive que trocar o fly, né? O flyback foi 30. Troquei também o transistor horizontal, né? Que tava estragado. Foi... Esse aqui foi, no caso, o 8. Troquei... E um capacitor que tava na... Na linha do horizontal também. Esse aqui... Acho que é um real. Acho que nem lembro quanto foi. E troquei também os alto-falantes, né? Esses alto-falantes aqui... Então... Apesar de funcionando, eles tão esquisitos. Esse aqui, no caso, eu não gastei nada, né? Eu consegui de uma outra sucata. Então, eu gastei aí... Mais ou menos uns 40 reais aqui nessa televisão aqui, né? De material. A questão de material foi uns 40 reais. Quer dizer, se fosse fazer um reparo mesmo... Essa televisão aqui não ia ser tão barata assim, né? Só de... Material 40 reais. E colocando mais a mão de obra aí. Eu, no caso, devo ter demorado aí... Nessa televisão aí... Se eu sem contar... É... Sem contar o transporte aqui pra comprar as peças, né? Deve ter demorado aí um... Umas 3 horas aí. 3, 4 horas. Fazer limpeza e tudo, né? Mas é isso aí, pessoal. A televisão ficou legal. Recuperada. Demorou. Foi bastante trabalhosa, né? Tinha um... O horizontal dela tava bem estragado. Mas tá aí, funcionando direitinho. Perfeitamente. Bacana, né? Então aí que vocês... Coloquem aí nos... Como eu sempre, né? Nos comentários aí que vocês acharam. Da televisão, do... Do vídeo. E até a próxima televisão, né? Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.